Boa noite pessoal, há pedidos aí de alguém no comentário, nem lembro qual o nome Para eu fazer uma corrida da Uber Direct Então tocou uma para entregar o cliente com 2.8 km de distância E meu deslocamento foi um pouco mais de 2 km E vai pagar R$ 8,00, certo? Taxa boa, essa não foi uma taxa ruim Então vamos lá, vamos coletar no Burger King Nem diz aqui, ó Burger King Mangabeira Shopping Direct Eu vou entregar ali na região dos bancários Vamos embora, vamos ver como é que é essa Uber Direct Vou ver aqui se tem como se comunicar com a loja, com o cliente Vamos ver Dizem que está bugado, não tem comunicação nenhuma com o cliente Deixa eu ver logo aqui Tem a opção de telefonar para o estabelecimento Mesmo as informações que tinha no Uber Eats, inclusive a mensagem antiga Tirar o capacete e se identificar como motorista da Uber Eats Nem isso eles tiveram o trabalho de modificar E para quem não me conhece pessoal, meu nome é Enio Carlos e trabalho por aplicativo na cidade de João Pessoa Beleza? Vamos pegar aquele lado direito, então a gente já fica aqui atrás Esperando na paciência Pronto, tem o nome do cliente aqui Tem um telefone e tem mensagem Tem como mandar mensagem? Não tem, ó Saiu, ó Vai para o telefone, ó Está vendo? Não tem como se comunicar com o cliente Tem como colocar o pedido, não está pronto Não sei se tem, ganha taxa de espera Minha Uber Eats Passasse meia hora o cara ganhava uma taxinha Então vamos lá, vamos descobrir, né? Primeiro ponto negativo, não tem como se comunicar com o cliente Tem o de ligar aqui, mas eu não quero apertar agora Para ver se liga para o cliente, né? Vamos embora, vamos embora Mangabeira Shopping ali, ao lado esquerdo Um corredorzinho aqui, a gente passa com cuidado Pode atravessar alguém correndo aí O carro muda de direção Tem que ficar atento no pneu dianteiro dos carros Além da seta, né? Tem muitos que não sinalizam o que vai fazer A gente tem que ficar olhando o pneu Ver se se movimenta Vamos pegar o retorno aqui E eu estou com outros aplicativos ligados, né? Pode ser que toque para atrapalhar Vamos adiantando aqui, ó E agora vamos pegar o lado direito Essa aqui é a entrada Hoje é sábado, o Shopping está movimentado Olha como é que tem carro O estacionamento aqui é enorme, viu? Esse vem carro aqui Vamos entrar aqui no subsolo Esquerda Esquerda Ah, vamos ver um pouquinho a moto Pouca moto, né, vai? Pronto, pessoal Já peguei o pedido Esse pedido A entrega vai ser de 2.8 km de distância Praticamente a mesma coisa Só mudou o nome, né? A maioria das taxas Não são aproveitáveis A gente tem que estar escolhendo Tem dinâmica E vamos lá Entrega da Uber Direct Bem pertinho Eu vou fazer esse vídeo Só para mostrar a vocês Que é a mesma coisa É Uber Eats Disfarçado E o pior É que Entrega de outros aplicativos Vão ser usados Por muitas pessoas Uber Direct Que a taxa é bem menor, né? Igual Uber Flash Muitas vezes já peguei pedido Do iFood Sendo entregue Pela Uber Flash Os estabelecimentos Têm essa mania De querer lucrar Em cima do entregador, né? Pronto Vamos sair por aqui Por trás Eu ia sair pelo lado errado Mas tem uma saída Aqui mais próxima 2.7 km São 7 horas e 41 minutos Estou com o iFood Ligado Agendado Planejado Sei lá o que for Essa porqueira aí Que não ajuda em nada O entregador Só deu benefício Para o aplicativo E não toca Não toca nada Certo? Eu entendo Que eu fiquei um mês Sem fazer entrega Pela iFood Zerou o score Toda pontuação Mas Você vai utilizar Um aplicativo Que você vai Vai ter que sofrer antes Vai ter que Passar o dia Com uma, duas, três Entregas Para depois Estar fazendo dinheiro Isso é que não cola Para mim O iFood O iFood Devia mudar Essa política aí De distribuição De entrega Isso causa Uma competição Com os próprios Entregadores Entregador Que ser mais escravo É o que o iFood Manda mais entrega A verdade é essa Aquele entregador Que roda em todos os turnos Eita Aquele entregador Que Se dedica mais Ao aplicativo Ele manda mais entrega Então Existe uma competição Entre os próprios Entregadores Para que o beneficiário O beneficiado Seja o próprio Aplicativo Isso que eu não Acho justo Certo Vamos embora Vamos pegar aqui Direto Estamos chegando Já Bem pertinho Se der para a gente Correr A gente chega Olha o cara aí Sem capacete No cotovelo Eu prefiro Levar ele Na cabeça Mas tem gente Que gosta De proteger O cotovelo Numa queda Ele Ele prefere Que o cotovelo Fique inteiro Cabeça pode bater Vamos embora 7 horas e 43 Tem que se ligar Nesses cruzamentos Aqui A placa de páreo Está Do lado deles Mas a gente Passa Cabreiro Eu falo assim Vou pegar a esquerda Eita Lá vem a polícia civil Ali com toda a gota Ó E um sozinho Dentro do carro Vamos lá Vamos embora Dá tempo Estou para cá Entrou do lado direito Ó Eu estou com a AMI Flash Estou com a iFood E estava com a Uber ligado O que tocou foi a Uber Provavelmente um aplicativo Que iria tocar bem hoje Com as taxas proveitáveis Era a B Que eu já fiz Uma entrega hoje De 16,80 Mas percorri 17 km Só fiz Porque eu queria almoçar Lá na casa dos meus pais Me deixou lá bem pertinho Senão não ia fazer não Pouco dinheiro demais Abaixo de um real por km Similar a Uber Flash A taxa que pagaram Vou pegar aqui Essa é a Rosalima dos Santos E vamos entrar lá Nas três ruas Vamos dar um Porta-luz aqui Lampa e reador de farol Essa moto não tem A gente tem que apertar o botão Aperta o botão E E desaperta o botão Fazer assim Trá trá Não tem Lampejador de farol Mas a Crossa tem A concorrente dessa moto Então essa daqui As três ruas Vamos entrar lá na frente Do lado direito Como se fosse sentido O bairro alto e plano Tá pra andar aqui Ó O povo tudo assim ó Bem vestido Pra festa Os carros vão entrar à esquerda Vai que dá É isso aí Entra aqui A direita Pichinha Cangueira na moto Estamos agora a 300 metros Será que tem descarte O pé direct Pô rapaz Se fosse lá Tivesse endereço errado O cliente Não saísse pra pegar Pra eu comer Esse hambúrguer de borracha Da Burger King Que isso aqui Só presta a comer quente Se comer frio Já sabe 731 É nesse condomínio aqui 731 É aqui mesmo Deixar aqui ligeirinho Prazer Prazer Pode ir 3h Hã? Pode ir Desgunto nada Pode não Pode deixar Pode deixar Valeu Pronto galera Acabei de deixar o pedido O cara perguntou Se eu subir Eu subo nada E o cara ia mais a pé Pedido entregue Da Uber Direct Simples Mesma coisa que Uber Eats Mesmo sistema Ganha Pouco A maioria das entregas Você tem que escolher Tem que saber Pegar as dinâmicas boas 1.9 2.1 Dá pra se trabalhar E é isso aí galera Gostou? Já deixa aquele like Se inscreve no canal E tamo junto Até o próximo vídeo Falou Fui